Vamos lá, moçadinha. E aí, vamos nós? Bom, nós estamos aqui com a questão 4. Essa questão 4 é uma questão de transmissão de movimento circular, tá? O que acontece aqui, professor? Cara, o camarada está falando sobre esse tipo de configuração aqui que eu coloquei aqui na lousa. Antes de ler o problema, vamos lembrar isso daqui, tá bom? Bom, existem basicamente, pessoal, dois tipos famosos de transmissão de movimento circular. Um deles eu chamo de transmissão pela periferia. É quando a roda está girando e a periferia de uma transmite a rotação para a periferia da outra. Porque encosta a borda, periferia aqui, pessoal, como sinônimo de borda, né? A borda de uma roda encosta na borda da outra e faz com que a outra rode, né? Transmissão pela periferia. Então, aqui é transmissão pela periferia. No caso aqui, a borda de uma não encosta na outra, mas tem uma correia, né? Que faz o mesmo papel, entendeu? Então, isso aqui é transmissão pela periferia. Essa daqui, professor, é transmissão pela periferia. Renato, e no caso do velocípede, né? Veja, isso aqui não é uma bicicleta, isso aqui é um velocípede, né? O pedal fica lá na roda da frente. Então, quando a pessoa pedala, a roda da frente sabe que tem que rodar porque a pessoa está pedalando, né? E aí o velocípede vai se mover para frente, professor. Mas eu te pergunto, como é que a roda de trás sabe que ela vai ter que rodar? E isso acertou. O próprio chão, quando o velocípede vai andando, o próprio chão, né? O próprio chão vai passar por baixo da roda de trás, ó. E vai rodá-la, né? É, o próprio chão vai fazer o mesmo papel dessa correia aqui, entende? Então, nessas três situações famosas, é transmissão pela periferia. Qual é a relação, professor? Professor, entre a velocidade angular de uma roda e a velocidade angular da outra. É esse produto, ômega r de uma igual a ômega r da outra. Professor, e se fosse a frequência? Pronto, fr de uma igual a fr da outra, né? Então, quer dizer que quem tem o raio grande vai ter a frequência pequena. Fica assim, pessoal, ó. Quem tem o raio pequeno vai ter a frequência grande. Mas quem tem o raio grande, professor, aí vai girar com a frequência pequena, né? Já que o produto é igual. Então, uma coisa compensa com a outra, né? O outro tipo de transmissão, né, de movimento circular, é quando as rodas estão acopladas no mesmo eixo. Veja aqui, ó. Essa rodinha A e essa rodinha B estão no mesmo eixo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando esse eixo gira, as duas rodas vão girar com ele, né? E aí você deve perceber que elas sempre vão girar o mesmo ângulo. Por exemplo, professor, vamos supor que esse eixo estava bem aqui nessa posição e eu vou girar esse eixo 90 graus. Cara, tu percebe que quando eu girar 90 graus, tanto a roda pequena como a roda grande vão girar juntas 90 graus. Pela própria maneira como elas estão acopladas, elas sempre vão girar o mesmo ângulo. Ah, tá, elas sempre vão girar ângulos iguais. É, por isso que a gente diz que elas sempre vão ter velocidades angulares iguais. É, né, porque elas sempre vão andar ângulos iguais em intervalos de tempos iguais, né? E aí tu sabe que a velocidade angular se relaciona com o período, se relaciona com a frequência, né? Então, se elas têm o mesmo ômega, eles vão ter o mesmo período, eles vão ter a mesma frequência, né? Tu se lembra daquele formuláriozinho que a gente fala que a velocidade angular ômega, professor, é o quê, né? É, 2π sobre o período. Eu não vou usar isso nessa questão, não. Mas vai que tu, né, não se lembra? E aí, professor, o período é o inverso da frequência. Então, eu posso trocar isso daí, ó, 1 sobre o período pela frequência. Tu se lembra disso, né? Se não, ó, tô aqui revisando com você, ó. A velocidade linear, como é que se relaciona com a velocidade angular? V igual a ômega vezes R, né? Ou seja, se você precisar, ômega é igual a V sobre R. Aí, eu usei isso daqui, ó. Se o ômega A é igual ao ômega B, ó, se a polia A gira com a mesma velocidade angular da B, qual é a relação entre as velocidades lineares, né, dos pontos da periferia da A e da periferia da B? Pronto, se ômega A é igual ao ômega B, quem é ômega A de acordo com isso daqui? V A sobre R A. Quem é ômega B de acordo com essa relação? V B sobre R B. Então, ó, eu ainda tenho direito de dizer isso. V A sobre R A igual a V B sobre R B. Nessa configuração aqui, tá bom? Mas eu não vou usar isso, isso daqui nessa questão, não. Na questão 4, a ideia da questão 4, né, são simplesmente, ó, essas relações, né, com essa ideia bem aqui assim, tá bom? Vamos dar uma lida nessa questão 4? Olha, essa questão 4 é a questão do Enem, ela caiu aí em 2016, né? E basicamente o que que você está vendo, olha, o camarada tá mostrando aí, ó, 4, né, 4 engrenagenzinhas, né, ó, são 4 engrenagens, são 4 coroas, né, dentadas, né, tá mostrando aí que é o mecanismo de um relógio, né, então, você percebe, olhando a figura, que temos a engrenagem A, a B, a C e a D, que é onde tá o ponteiro, né? Temos a engrenagem A, a engrenagem B, a engrenagem C e a engrenagem D, né? Será que você é capaz de perceber qual é o tipo de acoplamento entre as engrenagens A e B? Você percebe que a engrenagem A está acoplada à engrenagem B numa configuração parecida com essa, né, ó, a periferia de uma encostando na periferia da outra. Então, o acoplamento entre A e B, professor, é pela periferia. Renato Brito, então, se é pela periferia, qual é a relação que eu vou usar? Ah, eu vou dizer que F A vezes R A é igual a F B vezes R B. Professor, e o acoplamento que existe entre B e C, Renato, como é que é? Se você olhar bem direitinho, ó, você vai perceber que B e C, ó, elas estão no mesmo eixo, ó. É mesmo, é, elas estão no mesmo eixo. Se B e C estão no mesmo eixo, então elas vão ter a mesma frequência, ó. Ah, tá. Então eu vou escrever isso daqui, ó. B e C estão com o eixo comum, por isso que eles têm frequências iguais, né? Renato Brito, e qual é o acoplamento que você percebe, cara, entre C e D? Eu aposto que você já tá percebendo, ó, que o acoplamento entre C e D, de novo, é pela periferia, ó. A periferia de uma encosta na periferia da outra. Ou seja, professor, vou ter que usar aqui FR de uma é igual a F vezes o raio da outra, olha. Mas, professor, uma coisa que eu tô percebendo aqui, cara, é que ele não dá os raios. Eu tô vendo aqui que ele não dá os raios. Ele dá, é o número de dentes que tem, né, na periferia de cada coroazinha dessa, o número de dentes. Renato Brito, macho, como é que eu vou, então, fazer se ele não dá o raio? Pessoal, aí você vai ter que se tocar o seguinte, ó. Que o número de dentes que cabe, né, ó, numa coroa dessa, é diretamente proporcional ao raio dela. É mesmo, professor? É. É diretamente proporcional ao raio dela. Se uma tivesse raio R, a outra tivesse raio 2R e a outra tivesse raio 3R, se essa daqui tivesse N dentes, essa outra teria o dobro do número de dentes e essa aqui teria o triplo. Porque o número de dentes é diretamente proporcional ao raio, entende, ó? Onde tem o raio maior, cabe mais dentes. Moral da história? Moral da história é que o truque nessa questão vai ser o seguinte. Quando ele me der o número de dentes, eu vou usar como se fosse o raio. Por exemplo, professor, ele deu na tabelinha que a engrenagem A tem 24 dentes. Usa isso daí como se fosse o raio da A, entendeu? Professor, a engrenagem B, ele falou que tem 72 dentes. Tem mais dente do que eu, professor. Que eu tenho só 32 dentes com o siso, né, e tal. Ele disse que tem 72. Imagina o tamanho da boca desse rapaz, né, professor? Pois é. Então, Renato está me explicando que o truque nessas questões é onde tem o raio, coloca o número de dentes. Pronto. Então, basicamente, pessoal, eu vou ter que usar essa relação, essa relação e essa relação nessa questãozinha. Ela está dizendo que a frequência do motor, não sei se você está vendo o motor, é a engrenagem A. A frequência do A é 18 RPM e ele está perguntando quanto é a frequência do ponteiro, que é a frequência D de dado. Conhecendo o FA, quanto é que vale FD? É isso que ele está querendo. Então, vamos substituir os valores nessas relações para a gente terminar, então, a questão 4, tá? Vamos aqui. Então, vamos nós. F A, RA é igual a FB, RB, né? Então, vamos lá comigo. Professor, esse 18 RPM que ele deu é a frequência do motor. Então, é o RA, é o FA. 18 é a frequência do A. Renato, o número de dentes da A? 24 dentes, ó. A, 24 dentes. Frequência da B? Eu vou descobrir. Número de dentes da B? 72, ó. Beleza, professor. Então, quando eu fizer essa conta bem aqui assim, ó, Já vou descobrir, Renato Brito, que a frequência da B vale o quê? 6 RPM, ó. Mas agora eu vou poder dizer o quê, Renato Brito? Que a frequência da B é a mesma frequência da C? Porque elas estão no mesmo eixo, né? Ah, tá. Então, concluí que a frequência da C também vale 6 RPM. Professor, agora eu vou usar essa última relação, né? Lembrando que no lugar do raio, eu vou colocar o número de dentes. Veja aí como é que vai ficar. F, C, N, C é igual a F, D, N, D, né? Renato Brito, a frequência é F, C? 6 RPM, ó. Professor, qual é o número de dentes dessa C? O cara disse que é 36, ó. A frequência F, D eu não sei. E o número de dentes da D, ó, é 108, ó. Então, amigo, no final das contas, né? Isso daqui vai dar o quê? Vai acabar dando 6 dividido por 3. Moral da história, então, ó. Nessa questão, nós encontramos que a frequência do giro, né? Do ponteiro, que é a frequência F, D, né? Vale 2 RPM. É o item B de bola. Professor, o senhor botou, assim, alguma pra casa pra eu treinar, assim? Tipo essa, imitando isso daqui? Claro, com certeza, né? Se você não treinar, não tem graça, né? Imitando essa, tu vai encontrar a 7, vai encontrar a 8, ó. A 8 é essa bicicletinha aqui, ó. Ou seja, tem a ver com isso, né? Isso, tu vai encontrar a 8. A 9, e a 9 ele misturou, foi tudo, né? Na 9 tem negócio de eixo comum. Na 9, né? É, na 9. E também tem pela periferia. A questão de 9, a questão número 9, eu caprichei na explicação lá atrás, né? Pra quando você for fazer o dever de casa, se você enganchar, você vai ler a minha explicação. Mas leia com vontade de entender, né? Professor, porque às vezes eu vou ler, já tô com sono. Pois então, só leia quando você estiver bem disposto, que dá pra entender. E se não entender, eu tô lá no Telegram pra ajudar você. Beleza? Então morreu aí a questão 4, e o Renato Cabrito vai passar pra questão 5. Vamos então fazer a questão 5.